Vou fazer com você Eu vou amar você Vou fazer com você Amorzinho a noite inteira Eu vou te dar muito prazer Eu não tô de brincadeira Na pressão dessa paixão O meu poder vou te mostrar Eu vou te enlouquecer Eu vou amar você Boné largado e camisa gola V Cordão de ouro de Armani num rolê No samba eu tava assim Tava no sapatinho No balancinho gostosinho Como eu cava aqui Olhei pro lado e vi você se aproximar E com um olhar que me dizia assim Era de sedução Ele tinha paixão Me desejando como antes nunca via Sobre ti perigoso A pegada é diferente Eu vou pra trás e vou pra frente Conduzindo essa paixão Sou ousado e envolvente Nesse jogo do querer Se eu te pego ou lá em casa Eu vou até o amanhecer Eu vou Vou fazer com você Amorzinho a noite inteira Eu vou te dar muito prazer Eu não tô de brincadeira E na pressão dessa paixão Meu poder vou te mostrar Eu vou te enlouquecer Eu vou amar você Eu vou te dar muito prazer Eu não tô de brincadeira Na pressão dessa paixão Meu poder vou te mostrar Eu vou te enlouquecer Eu vou amar você Boné largado e camisa Gola V Rodão de ouro de Armani Num rolê No sangue eu tava assim Tava no sapatinho No balancinho gostosinho Como eu tava aqui Olhei pro lado e vi você se aproximar E com um olhar que me dizia assim Era de sedução Ele tinha paixão Me desejando como antes nunca vi Eu sou pretinho e perigoso A brilhada é diferente Eu vou pra trás e vou pra frente Usando essa paixão Sou ousado e envolvente Nesse jogo do querer Se eu te pego por em casa Eu vou até o amanhecer Eu vou Com você, com você Amorzinho a noite inteira Continuar muito prazer Eu não tô de brincadeira Na pressão dessa paixão Meu poder vou te mostrar Eu vou te enlouquecer Eu vou amar você Eu vou fazer com você Amorzinho a noite inteira Vou te dar muito prazer Eu não tô de brincadeira Na pressão dessa paixão Meu poder vou te mostrar Eu vou te enlouquecer Eu vou amar Vou fazer com você Amorzinho a noite inteira Eu vou te dar muito prazer Eu não tô de brincadeira Na pressão dessa paixão Meu poder vou te mostrar Eu vou te enlouquecer Eu vou amar você Vou fazer com você Amorzinho a noite inteira Eu vou te dar muito prazer Eu vou te brincadeira na pressão dessa paixão O meu poder vou te mostrar Eu vou te enlouquecer Eu vou amar você Eu sou moleque transante E tô na pista